Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de noções de informática para o concurso público da Companhia de Engenharia de Tráfego Sete Santos, que será a banca IBFC que irá elaborar a prova. Nessa aula eu vou falar sobre o assunto editores de texto. Se você quiser adquirir meu curso de informática com foco na banca IBFC e também provas anteriores da IBFC com gabarito de concursos que já ocorreram, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp pelo telefone 022 998 58 7780. Se você quiser continuar estudando comigo pelo WhatsApp, a informática para concurso, entre no meu canal oficial do WhatsApp, o link está abaixo na descrição do vídeo. Lá eu coloco informações sobre informática, questões de informática para concurso e notícias também sobre o concurso público. As inscrições para o concurso começaram no dia 21 de setembro e vai até o dia 16 de outubro. A prova objetiva será no dia 19 de novembro. Dentre as disciplinas que vão ser cobradas na prova, vão cair cinco questões de informática. Nessa aula eu vou falar do tópico 9, editores de texto. Esse é o meu curso de informática com foco na banca IBFC, onde eu abordo os principais tópicos da informática que são cobrados em provas. Para adquirir é só me chamar lá no WhatsApp. Muito bem, vamos falar sobre editores de texto. E quando a gente fala sobre edição de texto, nós estamos falando de um programa que é o Microsoft Word. A versão do Word que eu vou tratar aqui na aula é a versão 2010. Mais abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar uma playlist de aulas minhas de Word da versão 2010 até a versão 365, que é a versão atual. Aí depois você assista essa playlist para você aprender mais sobre o Word. Quando você abre o Word na versão 2010, na parte superior da tela vai aparecer os menus também chamados de guias ou abas, que são menu arquivo, página inicial, inserir, layout da página, referências, correspondências, revisão e exibição. Aí quando nós clicamos em cada um desses menus ou guias ou abas, como pode ser dito na prova, vai aparecer opções de ferramentas dentro do Word. Essa tela aqui é da guia arquivo, do menu arquivo. Então, vou pegar a caneta vermelha aqui. Eu cliquei aqui na guia arquivo e apareceu essas opções abaixo, como salvar, salvar como, abrir, fechar, recente, entre outros. Então, cada guia, cada menu que você clicar, vai aparecer ferramentas para você utilizar no Word. A próxima guia é a guia página inicial. Depois nós temos a guia inserir, layout da página, referências, correspondências, revisão, exibição e exibição aqui é a última. Então, voltando aqui no início. Cliquei aqui na guia página inicial. Vai começar a aparecer agora as ferramentas aqui abaixo. A partir da guia página inicial, as ferramentas aparecem de forma retangular. Não vai preencher a tela toda do computador, só vai aparecer aqui de forma retangular. Essa faixa que aparece é chamada faixa de opções. E cada grupo aqui de ferramentas vai ter um nome, área de transferência, onde eu tenho quatro ícones, colar, recortar, copiar e pincel de formatação. Depois vem o grupo fonte, parágrafo, estilo e edição. E lá nas outras guias é a mesma coisa. Você vai clicar na guia, vai aparecer os grupos de ícones. Baseado nisso, vamos resolver algumas questões aí de Word da banca IBFC, para que você possa entender logo como que é cobrado esse assunto na prova. A primeira questão é uma questão da IBFC atual, de 2023, que diz assim, Assinale a alternativa que apresenta qual dos seguintes aplicativos é usado para criar e editar documentos de texto. Qual item abaixo é um programa de texto? Aí nós temos, ó, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint e o Microsoft Access. Resposta correta? Letra A. Esses outros programas aqui, eu comento eles nas aulas anteriores e também vou falar mais sobre eles na aula de pacote Office. Então, se você não assistiu as aulas anteriores, o link vai estar abaixo na descrição do vídeo. E também se inscreva no canal, se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações, porque assim que eu colocar a aula nova, você vai receber a atualização também. Nas últimas versões do editor de texto Word, existe uma região na parte superior da tela, onde estão seus principais comandos, separados por várias guias, tais como exibição, revisão e arquivo. Da relação apresentada, qual que tem dentro do Word? Tem os três? Tem um? Tem dois? Ou nenhum? Né? Então a resposta correta aqui, ó, é a letra D. Existem todas essas guias, exibição, revisão e arquivo. Lá em cima, ó, guia e arquivo, aqui a primeira. Depois vem a guia lá, ó, lá na penúltima, né, revisão e exibição. Então a IPFC cobrou em 2022, né, uma questão perguntando quais são as guias do Word. Então você tem que guardar o nome dessas guias aqui, tá bom? Que pode aparecer alguma aqui que não existe dentro do Word. No Microsoft Word 2013, 2016, versão português, os recursos criação e manipulação de mala direta, comparar e mesclar documentos, podem ser corretas e respectivamente acessadas no menu. Essa palavra menu é a mesma coisa de guia. Então vamos lá, ó, mala direta, tá em qual guia? Vamos voltar lá na parte teórica, lá. Deixa eu voltar um cadinho aqui. Ó, quais são os nomes das guias? Primeiro, né, vamos dar uma revisada aqui. Ó, a primeira guia, antes da página inicial, é a guia arquivo, que vai aparecer essa tela aqui. Depois da guia arquivo, vem a guia página inicial, inserir, layout da página, referências, correspondências, revisão e exibição. Na guia, ó, na guia correspondências, tem a ferramenta aqui, ó, mala direta. Então, lá naquela questão, onde tiver correspondência, tá correto. Vamos olhar lá. Ó, mala direta. Quais são as alternativas, ó? Referências e formatar, correspondências e revisão, formatar e ferramentas, correspondência e inserir. Então tem correspondência na letra B, na letra D. A letra C tá errada, e a letra A também tá errada. Agora, ó, comparar e mesclar documentos. Tá em qual guia? Resposta correta aqui, ó, é a letra B. Esse comparar, vou mostrar pra você onde que ele tá. Ó, tá aqui na guia revisão, que é da questão aqui, ó, revisão. Bem aqui, ó, bem no final, comparar e mesclar documentos, tá? Então a resposta correta é a letra B. Então você tem que conhecer as guias e quais são as ferramentas de cada guia. Tem que dar uma lida nessas imagens aí que tá aparecendo na sua tela. Nas últimas edições do editor de texto Word, da Microsoft, a grande maioria das ferramentas de formatação de texto encontra-se na guia denominada, em qual guia que tá, é a parte lá de formatar texto, negrito, itálico, sublinhado, aumentar fonte, diminuir fonte, na guia página inicial. Ó, você clica aqui na guia página inicial, e tem aqui, ó, fonte, fonte é texto. Aí tem aqui as ferramentas de formatação de texto. Lá nas minhas aulas da playlist, que vai estar abaixo, você vai aprender mais um pouco sobre a utilização do Word. Assista essa playlist pra você aprender mais. Eu faço a divulgação aqui no meu canal do banco digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago. Você instalando o Mercado Pago pelo meu link, que está abaixo na descrição do vídeo, você vai ganhar R$15,00 de desconto no seu primeiro pagamento. E eu vou disponibilizar pra você um curso de Excel pra concursos públicos gratuitamente. É só seguir o passo a passo que tá aí na sua tela. Se você ainda não participou da minha comunidade, aqui dentro do meu canal do YouTube, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeos, Shorts e Comunidade. Você vai clicar aqui em Comunidade, e abaixo vão ter questões de informática pra concurso pra você responder, enquetes e novidades sobre concurso público. Participa da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na tela vai aparecer dois cards de duas aulas anteriores, caso você não tenha assistido. Um grande abraço e até a próxima aula.